Tá procurando os melhores produtos de PC e acessórios? Passa na GearBest e confira as promoções. E tá procurando skins pro seu console? Vai na Pop Artes Skins. Links na descrição. Galera, vocês gostam dos filmes do Resident Evil? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar uma novidade interessante aí pra vocês, mesmo pra quem não gosta dos filmes. Eu chamei o Juninho do Review pra gravar aqui também, e o link do canal dele e do site estão na descrição, beleza? Eu tô percebendo aí que vocês estão curtindo demais esse tipo de vídeo, e por que não trazer mais, né? Mas antes, já deixem aquele like maroto no vídeo pra ajudar na divulgação e reconhecer o trampo, e se não é inscrito no canal, se inscreve aí, hein? Então sem mais delongas, bora começar aí, e se apresenta pra galera, Juninho. E aí, pessoal? Vocês já devem estar enjoados, né, de me escutar aqui pelo canal do Eminent, mas é sempre bom estar aqui falando de Resident Evil. Só que dessa vez é um pouco diferente, né? A gente tá acostumado a falar dos jogos, principalmente de Resident Evil 7, mas dessa vez a gente vai falar um pouquinho dos filmes de Resident Evil. Não faz nem cinco meses que o último filme estreou nos cinemas, e a gente já tem a notícia de um reboot total da franquia dos filmes. E é exatamente disso que eu e o Eminent vamos falar hoje. Olha, os filmes dividem opiniões e dividem mesmo, porque muita gente não gosta, né? Porque fugiu bastante daquela temática, assim, dos games, né? A Alice, que é aquela personagem que não tem nada a ver, ela tira até um x1 com o Nemesis, então a galera não curtiu muito. Mas essa notícia veio aí pra despertar o interesse aí dos fãs, porque vai ser totalmente um reboot, e parece que eles estão querendo meio que consertar as coisas, né, Juninho? Pois é, eu acho que essa ideia de consertar vai justamente dar a ideia de ter o James Wan na produção. Pra quem não sabe, o James Wan é o roteirista e diretor de filmes como Invocação do Mal e Jogos Mortais. Então dá pra ter uma ideia de que esse reboot vai seguir a linha de terror. E isso com certeza anima muita gente. Esse reboot, ele vai ser produzido pelo James Wan. Igual você falou que ele já participou de alguns outros filmes, como Sobrenatural, Invocação do Mal, e eu gostei desses filmes, então eu acho que pode, esse reboot pode ser levado mais pra um lance mais de terror, assim, psicológico mesmo. Não que os filmes não tenha, tenha sim suas partes de terror, mas tem muita ação também, com a Alice subindo em prédios, dando voadora na cara do Nemesis, né? Mas esse reboot aí pode sofrer bastantes alterações. O que você acha que vai ser levado pra esse tipo de filme? Será que vai ser mais terror mesmo, ou vai ter ação também? Olha, eu acredito que vai seguir uma linha de terror, mas eu acho que é complicado a gente já ficar animado com algo que a gente nem conhece ainda, né? Até porque a história de Resident Evil, os direitos da história estão com a Capcom. Não é porque é constante em filmes que a produtora que tem o direito de Resident Evil, hoje, tem o direito de produzir filmes de Resident Evil, não quer dizer que eles serão mais próximos da franquia do que era a franquia antes, quando o Paul Anderson liderava, né? Então eu acho que é complicado a gente se animar pensando, ah, meu Deus, agora que vai ser de terror, vai se aproximar mais da história dos jogos, não vai ser tão cagado, mas vai saber, né? Eu acho que a gente só pode ter uma ideia quando a gente descobrir mais sobre o roteiro, descobrir quais são os personagens que vão estrelar o filme e qual linha a produção vai querer seguir. Mas eu digo, ter o James Wan na produção é bastante animador, sim. Assim, eu como fã da saga, fã dos games, assim, eu curti o primeiro filme. Mesmo que ele não foi o ideal, assim, não foi tão fiel, eu acredito que se fosse fiel ao jogo, perderia um pouco a graça. Claro que tem que mudar um pouco pra não ser tão, assim, ah, a gente já sabe de tudo, então nem vou ver. Tem que ter alguma diferença. Eu gostei do primeiro, mas a partir do 2, a coisa começou a levar pra um lado totalmente diferente. Se fosse mais ou menos igual a história do Outbreak, do jogo Outbreak, pegando um sobrevivente de Raccoon City e contando a história dele, eu acho que seria bem mais interessante do que criar uma personagem que não tem nada a ver, tem superpoderes e nós vimos que no Resident Evil 6, a coisa teve um desfecho, assim, completamente insano. Eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, né? Quem não viu, vá lá e veja e vocês vão ver o que aconteceu. Então eu acredito que se seguir mais ou menos essa linha de pegar um personagem novo e colocar dentro de alguma história, tipo, no Incidente da Mansão, Raccoon City, e colocando outros personagens já conhecidos, eu acredito que sim, vai ser um lance legal. O Resident Evil 7, o jogo, ele foi mais ou menos nessa temática, pegou um personagem totalmente novo e apresentou alguns personagens que já são conhecidos, no caso o Chris, que a gente ainda nem sabe se é o Chris mesmo, né? E Juninho, dá sua opinião aí também, como fã da saga, o que você acha disso tudo, o que você acha dos filmes, e fala um pouquinho também qual a sua expectativa pra esse reboot. Pois é, nesse ano, fazem 15 anos desde que o primeiro filme de Resident Evil foi lançado, e de lá pra cá eu aprendi muita coisa, sabe? Principalmente eu aprendi a separar as duas coisas. Eu sempre tive muita raiva dos filmes por ele não seguir a mesma qualidade dos jogos, não ter a mesma história, e quanto traz os personagens dos jogos, isso é feito de uma maneira muito porca e humilhante às vezes, né? Porque, pô, aquela cena no Resident Evil 2 Apocalypse, em que a Jill fala pra Alice que ela é boa, mas não tão boa quanto a Alice, é pra deixar qualquer fã dos jogos irado, né? Mas, todo mundo culpa o Paul Anderson, culpa a Mila Elvovich, que faz a Alice, pelo filme não seguir a mesma linha dos jogos, mas é uma coisa que envolve muitas outras coisas. Porque, vamos voltar pra lá quando o primeiro filme foi feito. Originalmente, o filme seria escrito e dirigido pelo George Romero. Pra quem não sabe quem é o George Romero, ele é praticamente o cara que inventou o zumbi moderno, né? O zumbi podre, que lançou... o criador do filme A Noite dos Mortos Vivos, que influenciou pra caramba o primeiro Resident Evil, e influencia o filme de terror até hoje. Acontece que, quando o Romero apresentou a ideia de adaptar Resident Evil pros cinemas, a Capcom achou o roteiro dele parecido demais com Resident Evil, parecido demais com os jogos, e achou o roteiro ruim. E, realmente, pra quem quiser ler, tem como encontrar esse roteiro na internet. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse roteiro, pra quem quiser ler depois, ele é todo em inglês, mas é bastante interessante ver qual era a ideia do Romero pra esses filmes. E pra vocês terem noção de como esse roteiro, ao mesmo tempo, era parecido e era bizarro, o Chris seria um personagem descendente de nativos americanos, índios mesmo, e o Barry seria um cara metade humano, metade robô. Ou seja, a coisa ia ser completamente bizarra, por mais que ela parecesse bastante com a história dos jogos. Aí, quando a Capcom viu que esse roteiro, ao mesmo tempo que era parecido, por se passar na mansão Spencer e ter todo o desenrolar que a gente já conhece dos jogos, ela achou bizarro e resolveu descartar. E foi aí que o Paul Anderson mostrou uma outra visão de Resident Evil. A ideia original dele era ter aquele primeiro filme com a hélice dentro do laboratório na colmeia, e o segundo filme já teria uma outra protagonista, que seria a Jill, investigando a mansão Spencer depois dos acontecimentos da colmeia, o que seria uma visão muito mais interessante. Só que o problema disso tudo foi que a Capcom recebeu muitas críticas pelo primeiro filme não ter nenhum personagem dos jogos. E aí o que ela fez? Ela meio que obrigou o Paul Anderson a misturar as duas coisas, a hélice com a Jill, e fazer um segundo filme ambientado na trama de Resident Evil 3 Nemesis. E deu no que deu, né gente? A gente sabe que não foi um filme muito bom, por mais que a gente tenha a Sienna Guillory maravilhosa como o Jill, não foi um filme bom, e daí pra frente só estragou cada vez mais a história da franquia de filmes, que nunca teve sentido e terminou mais sem sentido ainda. E galera, nós temos aí as animações, Condenação, Degeneração e o Vendetta que vai lançar. Então assim, é um tipo de filme que deu certo e que não copia, entre aspas, as histórias dos jogos. É uma história independente, que se encaixa na cronologia principal, mas que são excelentes histórias. Então acho que com o filme poderia ser mais ou menos assim. E nós vimos que não foi. Então eu espero aí que eles consertem isso e façam um roteiro bem bacana, que não seja previsível e ao mesmo tempo não seja tão bizarro assim, igual foi o Resident Evil ou filme do 1 ao 6. E mais uma vez eu repito, por mais que seja animador ter o James Wan na produção desse reboot, é bom a gente ficar com os ânimos acalmados, porque a gente não sabe como isso vai desenrolar, porque ainda muitas coisas devem acontecer, eles devem bolar um roteiro, devem mostrar isso pra Capcom, a Capcom tem que aprovar pra depois isso ser finalmente produzido. Então deve levar muito tempo pra gente ter mais informação, mais coisa concreta sobre elenco, sobre personagens e a história. Então acho que essas notícias são só pra gente ficar de olho, esperançoso que dessa vez Resident Evil ganhe filmes dignos da série. E galera, não podemos culpar totalmente os produtores, os roteiristas do filme, a Capcom também tá envolvida nisso, né? Não é só os produtores. Sim, sim, com certeza. Então é isso galera, nós falamos aqui desse reboot que o filme vai sofrer, tomara que seja uma coisa interessante agora, comentem o que vocês acham, comentem também o que vocês acham dos filmes, das animações e desse anúncio que foi feito, beleza? E se despede aí da galera, Juninho. Bom pessoal, mais uma vez, obrigado por ter ouvido a gente até aqui, eu sei que deve ser meio chato de vez em quando ficar ouvindo minha voz, mas é muito legal estar aqui falando de Resident Evil. Obrigado também, MNest, pela oportunidade, né? Sempre legal estar aqui conversando contigo. E é isso pessoal, o tio MNest vai deixar aí na descrição e também nos cards, o canal do Review, pra quem não sabe eu faço parte do Review, e o meu canal pessoal, o Vamos de Dois. Eu espero vocês lá, hein? Obrigado. Ok, galera, links na descrição, beleza? Vão lá e passem lá no canal do Review, Vamos de Dois e também o site. Tá tudo aí na descrição. Qualquer novidade sobre o filme, sobre esse reboot, eu vou fazer vídeo com certeza, chamando o Juninho também, mas vocês podem deixar nos comentários qualquer novidade que tiver aí, beleza? Quem sabe seu comentário não vira um tema de vídeo, ok? Não se esqueça de deixar aquele like maroto pra ajudar na divulgação. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição e compartilhem o vídeo aí com seus amigos, beleza? Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau! Fui, tchau! Fui, tchau!